Paramos aqui pra gravar uma entrevista aqui, olha quem tá aqui Estamos nas gravações Só tem gente famosa aqui hoje, gente Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje é a continuação da entrevista com o Roger lá, né? Se você não viu o começo da entrevista, eu recomendo você ir lá agora e assistir a primeira parte Que tá muito bacana, beleza? E depois assistir esse vídeo aqui Mas antes, primeiro de tudo, né? Tá chegando agora? Seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal Lembra de ativar o sininho com todas as notificações Pra você receber os vídeos todo dia que saem 8 da noite na hora de Brasília, beleza? Queria aproveitar também pra mandar um abração pra galera que sempre comenta aí nos vídeos, beleza? Obrigadão, gente! Graças a vocês o canal tá crescendo, né? Muito obrigado, porque vocês sempre comentam aí, ajuda muito na divulgação E também dá boas-vindas aí pra quem tá chegando agora Seja muito bem-vindo, gente! Se vocês tiverem sugestões de vídeo, pode deixar aí nos comentários que eu sempre leio, beleza? E se for uma ideia bacana, aí com certeza eu vou fazer um vídeo sobre, beleza? Mas sem enrolação, bora aí pra continuação do vídeo Você já foi parado pela polícia algumas vezes? Já fui parado lá em Boston e fui parado na Califórnia Você sentiu diferença? Senti muita diferença O tratamento da polícia na Califórnia é muito diferente Em Massachusetts, devido ao fato que nem todo mundo pode ter carteira Às vezes eles tratam a gente não tão legal assim, sabe? Então, às vezes você vai pra corte, já fui pra corte, inclusive Já fui preso por faltar da corte também Tem um vídeo no meu canal que eu falo Caraca, vai lá ver o vídeo no canal dele É, é engraçado Mas eu mostro todos os documentos lá pra provar que sim Então, assim, são coisas que às vezes a gente passa num estado Dado em consideração a nossa situação imigratória Que às vezes num outro estado a gente não passa, né? Pontos negativos, né? Porque tem que falar os pontos negativos Custo de vida é muito alto Então, como eu falei pra vocês Aluguel, gasolina Até o sales tax, né? Que é a taxa de venda das coisas Às vezes você compra um celular O celular é 900 dólares Porém, a taxa do estado é 9,5% Então, além dos 900 dólares Você ainda tem que pagar mais 9,5% Então, o custo de vida lá é muito alto Outro ponto negativo também são os moradores de rua, galera Coisa que eu não percebia quando eu morava em Boston Então, a Califórnia, de modo geral, tem muito morador de rua Eu não sei qual que é a razão pelas quais eles foram pra lá, né? Tem bastante Eu entendo que é uma questão social, né? Triste, infelizmente Mas tem muito morador de rua Essa questão da polícia também Que eu falei pra vocês Que a polícia tem um tratamento diferente De certa forma, isso também passa a ser um ponto negativo Por quê? A polícia em Massachusetts Eu percebo que ela era mais ativa Mais eficiente Quando alguém fazia uma solicitação de alguma ocorrência Alguma coisa, a polícia via mais rápido Na Califórnia, por incrível que pareça Às vezes a polícia não dá tanta importância Às solicitações Então, acredite Já aconteceu o caso onde eu presenciei Um homem batendo uma mulher A polícia chegou, tudo beleza Colheu as informações Mas ficou por isso mesmo Não me chamaram pra fazer Nenhuma investigação Nada do tipo Às vezes, já aconteceu comigo Não me orgulho disso Mas eu já tava mexendo no celular Teve vezes eu mexendo no celular Polícia do lado Eu falei Ah, me dei mal A polícia simplesmente foi embora Então assim Às vezes eu percebo que a polícia não dá tanta importância às ocorrências Quanto eu vejo aqui nessa área do East Coast A polícia aqui é East Coast É East Coast Então eu acho que a polícia aqui é um pouquinho mais eficiente A gente tava falando que os imigrantes são tratados um pouco melhor lá Tem a questão da saúde, por exemplo Tem seguro saúde lá pra imigrante? Tem Tem o seguro saúde lá sim Ele chama medical Porém, o que eu sempre falo pras pessoas Esse foi um plano desenvolvido pra pessoas de baixa renda Se eu não me engano, a pessoa tem que ganhar até 1.200 ou 1.800 dólares por mês O que pra um cidadão americano, uma pessoa que mora aqui, é um valor baixo Então é o que eu falo pras pessoas Se você tem condições, não pegue o benefício do governo Porque senão isso pode até atrapalhar na sua legalização Recentemente o presidente, Donald Trump Passou um decreto, uma lei, alguma coisa aí Que pode, infelizmente, prejudicar uma futura legalização De imigrantes que se usaram de benefícios públicos Quando na verdade não precisavam Então, eu sempre falo pras pessoas Toma cuidado Se você tem condições de pagar o plano Paga o plano Não pega de graça do governo Mas Califórnia tem sim, tem um plano gratuito Mas por exemplo, se acontecer um acidente com você Você vai ser atendido normalmente? Sim, você vai ser atendido normal Eles nem vão perguntar no início se você tem convênio ou não Vão te tratar tudo certinho e depois você paga a conta O que nós já sabemos que é muito alto Então, por isso que eu falo Tenha plano de saúde Lá na maconha a gente sabe que é legalizado O estado virou a maconha Lá na maconha, lá é o maconha Lá na Califórnia é legalizado a maconha, né? E a galera usa muito, como que é? Sim, sim, lá na Califórnia a maconha é legalizada Parece que eu estou vindo aqui Na Califórnia é legalizada a maconha, né? E como que a galera usa muito lá? Sim, sim Na Califórnia é legalizado Obviamente que é para uso doméstico Você precisa ter uma receita de um médico Falando que você precisa do uso da cannabis, né? Do cannabidiol Para fins terapêuticos Para fins médicos, entre aspas, né? Para ficar mais calmo, não sei Então, assim, é muito comum você ver pessoas fumando maconha lá na Califórnia O que, sinceramente, às vezes tem um lado negativo Por quê? Da mesma forma que a maconha é liberada Você percebe pessoas fumando, né? Arrodo nas ruas E acaba que fica uma imagem não muito positiva Deixando bem claro que eu não sou contra a legalização da maconha Eu acho que eu sou a favor das liberdades individuais Sim, com certeza Cada pessoa tem o direito de usar o que quiser E é responsável por ela mesma Só que, porém, como lá é uma cidade turística A imagem que vem para os turistas é uma imagem não muito bacana Então, fica muito exposto a essa questão, você entende? Eu acho que se as pessoas usassem somente dentro da casa delas, né? Dentro da área delas reservada Não seria um problema tão grande Então, à medida que a cidade tem muito homelis E a legalização da maconha rola solta Aí você já imagina, né? Juntando as duas coisas Então, fica um cenário um pouco estranho Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado da entrevista aí Se você não segue o Roger ainda, meu Cara, vai lá seguir ele agora Tá bom? Siga ele no Instagram Vou deixar o Instagram dele aqui Todas as redes sociais estão na descrição também, beleza? Se você gostou do vídeo, já sabe Deixa o like aí agora Se não deixou o like Deixa de novo Metralho like E se inscreva no canal se não for inscrito Se você chegou agora, beleza? Porque aqui tem vídeo todo dia 8 da noite, horário de Brasília Beleza? Então, obrigadão, Roger Foi um prazer Porque nós vamos te conhecer Tamo junto E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por assistir E eu te vejo no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau